E a atriz Renata Domingues decidiu inovar e fazer um mês-versário comemorando os 12 meses da filha Júlia. Ela disse que ficou apaixonada por cada mês-versário que fez e o tema deste mês foi circo. Mas ela também contou que a festa de um ano virá e será uma grande celebração. Na legenda das fotos publicadas, ela escreveu Dia que a minha vida mudou para sempre. Dia que chegou ao mundo meu maior presente, minha maior realização. Minha maior bênção, meu milagrinho. Um ano do amor da minha vida. Minha maior bênção, minha maior bênção. Minha maior bênção, minha maior bênção.